Unidade de Saúde, tem psicóloga, tem psiquiatra, então é só ir lá. Pra louco tem tratamento. Então, cala a boca, baba ovo. Respeito. Chico, 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 para Chico, para, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, Luiz, para, pelo amor de Deus, Chico, gente, para, por favor, Chico, por favor, gente, pelo amor de Deus, para, aqui no momento, por favor, gente, resolva as questões, Chico, para, homem, não é só. Chico, 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 Chico. Gente, somos adultos, vamos manter a ordem na casa, por favor. E não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária, para o dia 11 de novembro de 2024, às 19 horas. Música Obrigado.